Olá, você que está aqui nesse vídeo é porque você quer ver alguma coisa que nós temos aqui na nossa querida natureza. Olha só, pessoal, o clima que nós temos aqui nessa região, aqui é na Serra de Severino, uma localidade que pertence a Urubretama, e hoje eu, Zé Carlos, estou aqui para levar até você essas belezas naturais, e aqui eu vou trilhando nesse caminho, aonde tem essa irrigação natural dessa natureza, e aqui nesse momento já está chovendo, está serenando, para melhor dizer, e aqui, pessoal, você acompanha as maravilhas que a gente tem aqui nessa região. Olha aí, aqui eu estou passando pelo Pé de Ateira, certo? E nessas laterais são sítios de bananeira, certo? E veja a maravilha. Aqui é um clima tão interessante que, apesar do calor que a gente está sentindo agora, no entanto, você está ouvindo aí, esse barulho de chuva. É exatamente chuva que está acontecendo agora, olha aí para você ver. Certo, pessoal, isso aí é chuva que está acontecendo agora, é uma pequena chuva, né? E aqui nós vamos acompanhando aqui, por todo canto, por todo canto que a gente vai, tem essas riquezas de água aqui, é um sítio muito, muito fértil, tem muitas mangueiras, certo? Olha só, pessoal, tem muitas mangas, olha aí o tamanho dessa manga que eu encontrei aqui, ó. Muitas mangas que a gente tem por aqui, pessoal. Olha, vou mostrar mais aqui, ó. Certo, ó. Então é isso aí. Vamos continuando aqui, subindo aqui, ó, essa parte aqui para a gente ver todas essas maravilhas que a gente tem aqui nessa região. Pé de cirugueleira por aqui. E água abundante, além das mangas, né, pessoal? Nós estamos na época de manga. Olha aí, pessoal, tanta água aqui, ó. Essa água, ela vem direto da fonte, vem direto dos olhos d'águas que tem lá para frente, ó. Aqui na Limeira, uma localidadezinha pertencente aqui ao Severino, região de Uruburetama. E as mangas, pessoal, ó. Muitas mangas aqui, ó. Então a gente vai continuando aqui, pessoal. Muito perigoso porque tem muita pedra aqui. A gente tem que passar bem jeitinho. Aqui é um caminho estreito. Pessoal, é fartura demais, meu irmão. Todo canto que você passa é fartura. Muita manga nesse tempo. Certo, olha aí. Pessoal, eu não suportei não. Vou expar essa manga agora. Pessoal, eu vou mostrar aqui aonde é a fonte d'água, certo? Dessa tubulação aqui, ó. Aqui tem essa tubulação. Ela começa aqui nesse reservatóriozinho aqui. e fica dentro do riacho. Aqui tem muita gente. Aqui, a primeira dama aqui, pessoal. A bolsa do dinheiro aí, ó. E vamos nós. Então, opa, a primeira dama ia caindo. Mas a mulher tá com dinheiro, tá com a bolsa do dinheiro aí. Fartura d'água, pessoal. Eu vou passando aqui. Pronto. Aqui é a fonte d'água, pessoal, olha. Vem desse riacho aqui, ó. Grota, né? Dessa grota. É um pequeno riacho. A gente aqui no interior costuma chamar de grota. E olha aí o tanto de água que tem aqui. Aqui eu estou com muitas pessoas. Nós aqui viemos dar uma volta aqui nessa região conhecida como Limeira. E aí a gente tá se deparando, ó, pessoal. Começa com essa maravilha, ó. Fartura de água, certo? Aqui. Aqui tem muitas pessoas aqui, ó. Olha aí, por todo canto aqui, pessoal, tem fartura. Tanto de água quanto de plantações, certo? Tem mangueira, tem bananeira. Vamos mostrar mais pra cá. Vamos até ali numa caixa d'água que tem aqui bem próximo, pra mostrar pra você, beleza? Aí é uma caixa d'água que tem aqui. E aqui é a tubulação. Essa tubulação aqui é a tubulação que traz a água lá de cima, certo? E essa água, ela chega aqui nessa caixa d'água, beleza? Então, ela chega aqui e daqui ela é distribuída pra várias residências aqui da localidade do Severino. Você que curte a natureza, pessoal, muito linda demais, né? A nossa natureza. A nossa natureza é a tubulação que traz a água lá de cima, né? A nossa natureza é a tubulação que traz a água lá de cima, né? A nossa natureza é a tubulação que traz a água lá de cima, né? Aí você pode ver, pessoal, o quanto é bonito aqui nessa região, certo? Um sítio muito bem, bem fértil, né? Porque aqui, pessoal, tanto tem o clima bom como a irrigação. Olha só, muita água, certo? Muita água mesmo aqui nessas grotas. Eu vou mostrar aqui a irrigação que a gente tem aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó. Pessoal. Certo, ó. Muita água aqui, pessoal, ó. Olha aí, ó. Quanta maravilha tem aqui, ó. Certo? Coisa maravilhosa. É por isso que esse sítio aqui, ó, é uma riqueza. Olha aí. Muito bonito, ó. Muito bonito mesmo esse sítio. Ó, eu vou pegar aqui, ó. Olha aí o jeito dessa manga aqui, pessoal. Uma manga muito linda, bem aqui, ó. Então, pessoal, você que acompanhou, você que está nesse vídeo aí, você que pôde acompanhar esse sítio. Então, é isso aí. Eu vou finalizar esse vídeo aqui. Para você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para você não perder mais nenhum vídeo desse canal. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto